Galera, se você procura Gift Card, é o melhor preço aí para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e outros Conheça aí agora a Seven Card, entrega imediata pra vocês, então link na descrição Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais dois jogos pra você baixar e jogar agora Isso mesmo galera, semana tá insana, o dia tá insano Já tinha trago mais dois jogos hoje, tô trazendo mais dois agora Então detalhe que um desses jogos você vai poder jogar no período de final de semana E detalhe também que pode bugar cara, então fique ligado, fique de olho E o outro aí é mais um jogo aí do bug da Plus Extra Então se você tem a Plus Extra, dá pra você resgatar e ficar pra sempre assim que acabar a sua Plus Antes de eu mostrar aqui esses detalhes, esses jogos, já deixe sua força de sempre deixando seu like Se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos Vídeos aqui todos os dias e compartilhe também com a geral que é muito importante e bora lá Sem perda de tempo galera, já mostrando o primeiro jogo aqui galera, é do Final Fantasy XV Mas galera, é o Final Fantasy XV Multiplayer, vou mostrar os detalhes aqui tudo certinho Então esse Final Fantasy Multiplayer tá vinculado com esse daqui galera Final Fantasy XV Horror Edition que tá incluído na Plus Que seria esse Final Fantasy aqui galera, Final Fantasy XV Multiplayer Complete Como vocês podem ver aqui ó, ele não tá incluído na Plus nem nada Está R$41,50 o preço dele Então vou baixar aqui pra vocês verem o Final Fantasy XV que está vinculado na Plus Vou resgatar aqui, vocês podem fazer diretamente aqui no console como eu tô fazendo Ou tanto no site ou também pelo aplicativo do celular Vou baixar aqui E olha só que o Multiplayer está pago, como vocês viram lá Depois que eu coloquei pra baixar o game galera, vindo aqui no Multiplayer Com Prates Olha só pra vocês verem, ficou gratuito e simplesmente só baixar, não apareceu o preço Mas olha só, vou colocar aqui pra baixar e olha só pra vocês verem Vou colocar aqui e adicionar tudo certinho E olha aqui que legal galera, como vocês podem ver ele não está vinculado com a Plus Não está mais vinculado com a Plus, ou seja, também é um jogo que acabou aí o serviço Vai ficar pra vocês pra sempre É um modo Multiplayer bem legal, tem até troféu e tudo mais Dá pra jogar de boa cara, parece até um game completo mesmo Então como vocês podem ver outros jogos aqui, vinculado com a Plus e ele mesmo não está vinculado E o que eu mostrei mais cedo, o Rue também que não está vinculado com a Plus Igual esse que todo mundo resgatou ontem cara Olha só, esse aqui trouxe hoje em primeira mão Então baixa e faz o mesmo processo que esse é outro jogo que não está vinculado com a Plus O LittleBigPlanet3 galera, muita gente não conseguiu resgatar Creio que a Sony deve ter corrigido ou algo do tipo Mas então aproveite pra vocês pegarem o Rue, que é um joguinho bem legal também cara Aproveite aí, beleza? E o outro jogo aqui galera, esse é por tempo limitado Mas já falo aqui pra vocês Esse game pode bugar Por que que eu estou falando? Ele já está incluso na Plus E vocês estão vendo aí, jogos incluso na Plus Estão acontecendo alguns erros estranhos aí Então baixa aí agora, joga esse período Já vai começar hoje, você já pode jogar hoje até dia 13 Como vocês podem ver aqui na imagem Então aproveite aí cara Que na minha opinião é um possível bug né Vindo também de jogos da Ubisoft E todo mundo sabe que é um excelente jogo de corrida aí né Com um vasto mundo aberto que foi lançado aí em 2018 E o que mais chama atenção galera, em The Creel 2 É o enorme tamanho do mapa né No qual o jogo tenta simular todo o território dos Estados Unidos E vantagem aí de carros de Los Angeles Até Nova York por exemplo galera, isso mesmo Então pode levar aí mais de 30 minutos Pra vocês chegarem de um destino ao outro E além disso, o jogo possui também jogabilidade com aviões, barcos Também motos, diversos eventos e corridas para jogar online com os amigos E também modo offline cara Então é um jogo fantástico E aqui está a versão de avaliação Essa versão que você pode jogar esse período Do dia 7 ao dia 13 E também diretamente no seu Playstation 4 Digitou aqui The Creel 2 Vocês vão simplesmente baixar a demo E jogar tranquilamente esse período Então se você não quer jogar Deixa adicionado na sua biblioteca E quando passar o período Principalmente se você não tem a Plus Nem tem a Plus essencial Não tem nenhuma cara É uma boa oportunidade pra vocês tentarem aí Beleza? E galera, falando da nova promoção A promoção de julho Que eu mostrei mais cedo Mostrando os jogos até 50 reais Primeiro aqui mostrando esse jogo Que vale a pena mostrar Esse jogo não Esse bundle galera Que vale muito a pena Tá fora da promoção Mas compensa muito Olha só que absurdo Pacote Mortal Kombat 11 Ultimate Mais o Justice 2 Edição lendária Isso mesmo As duas completas Com 89 e 99 Com 80% de desconto Véi, é um absurdo As maiores promoções Talvez, acho que muita gente não viu Porque esse bundle aqui Tá meio escondido, cara Mas vale muito a pena 89 Nas duas versões mais completas É simplesmente insano E as promoções de jogos Até 50 reais Vou falar bem rápido aqui Pro vídeo ficar dinâmico Porque tem muita coisa mesmo O Gang Beast aqui 47,20 centavos 55% O Assassin's Creed The Ezio Collection Os jogos aí do Ezio, né Por 35,99 Com 70% Muito barato Se você gosta aí Da saga Ezio Muito bom também O Stranded Deep 47,20 centavos Esse jogo tá incluído Na Plus, né Na Plus Extra Mas se você quer pegar Se você não tem a Plus É uma ótima oportunidade também O Kaxi Drift Highs Online 39,97 75% O Payday 2 Edição Creamy Wave 16,70 Sempre tá nesse preço, né Need for Speed Heat 47,79 Muito bom O Need for Speed Hot Por Switch Remaster 39,78 O Slime Ranger 29,85 Joguinho bem legal Muita gente não conhece Mas, cara Vale a pena você conhecer Está no preço bacana Resident Evil 7 49,75 Sempre tá nessa oferta também Mas muita gente ainda não tem, cara Vale a pena aí, ó Voltou na promoção O Lego Jurassic World Mundo de Dinossauros 19,99 Outra aqui O Mafia 2 Definitive Edition 49,33, cara Muito bom também Jogaço Mafia 3 Definitive Edition 41,21 Esse jogo já foi dado na Plus Voltou a Plus aí, ó Na Plus Extra Quem não tem Vale a pena você resgatar E agora Vale a pena você pegar nessa promoção Muito bom também o preço O The Dark Pictures Man of Madden Quem não tem a Plus Esse jogo tá pra todo mundo aí, ó Principalmente se você tem a Plus Essencial Na Plus mais básica Tá disponível agora pra pegar Mas se você não tem nenhuma das Plus Vale a pena aqui, ó 47,70 reais Se vocês quiserem também Testar o game Ver se vocês vão gostar ou não E a promoção também tá muito boa O Naruto Shippudo Ultimate Nenstorm Trilogy 49,87 Five Nights Threads 16,75 Far Cry 3 Class Edition 41,21 Muito bom também Bioshock The Collection 41,58 Galera É a coleção do Bioshock Outra aqui também Um joguinho bem legal, cara Um jogo de Beer Up Se você gosta desses jogos aí Lembra muito Cadillac de Dinossauro Que é jogos De que estilos, né Final Fight Vai gostar muito desse jogo Que tá vendo as gameplays, cara É um joguinho bem legal E tá muito barato também Scott Pinglin Versus The Road Nunca vi mais, cara Tem muito jogo aqui Que eu nunca vi falar Mas são jogos bem legais mesmo Então vê as gameplays desse jogo Que você Eu acho que vai gostar Então tá num preço muito bom Kinect 2 31,96 Soul Calibus 6 37,48 O Made Honey 29,90 O Little Nightmares Complete Edition 31,22 Vale lembrar Que esse é o Little Nightmares 1 Mas são completa Nesse preço aqui 31,22 Com 75% O Battlefield 1 Revolution 39,74 Um jogo que já foi dado na Plus Mas eu sei que muita gente não tem Vale a pena também E o outro que é o Limbo vs Limbo vs não Limbo Inside Bundle, galera O Bundle aí com Limbo e Inside Os dois joguinhos bem legais Por 28,47 Então, cara Se você não conhece esse jogo Vale a pena conhecer agora Que são jogos sensacionais Finalizei os dois e falar com vocês São jogos incríveis E é isso, galera Mostrando esses dois jogos aí Gratuitos Um por bug E um pra você aproveitar Esse final de semana O The Crew 2, galera É um possível bug Então fique de olho Coloque ele na sua biblioteca E vamos esperar aí dia 13 Depois do dia 13, né Vamos esperar aí dia 14 E se você gostou do vídeo Já dê sua força de sempre Deixando seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho